Se amanhã nós tivermos um caos aqui em Minas Gerais, eu vou deixar muito claro, eu fiz tudo da minha parte. Isso é verdade, aonde a direita põe a mão, a vida das pessoas vira um caos. Principalmente se você for um cidadão de classe média. A direita não suporta a classe média, ela faz todo o seu alcance para transformar a classe média na classe pobre, de preferência pobre e ignorante. Foi assim com o Bolsonaro, está sendo assim com o Zema, que literalmente quebrou o estado de Minas Gerais. Pegou um estado com uma dívida de cerca de 100 bilhões e já está quase o dobro. E olha que ele ganhou as eleições prometendo zerar a dívida, sanear as contas e se reelegeu, inventando que tinha feito isso daí. Passadas as eleições, a sujeira que estava embaixo do tapete apareceu e o povo inteiro descobriu que esse sujeito deu calote durante cinco anos e meio na dívida, fazendo com que ela se tornasse impagável e inviabilizando o estado de Minas Gerais, que só empobrece desde que esse sujeito sentou o seu bumbumzinho na cadeira de governador. Um sujeito desqualificado, cuja profissão é ser herdeiro. E como herdeiro, ele só sabe gastar aquilo que alguém produziu no passado. Tanto que ao longo de seus dois péssimos mandatos, ele dilapidou o patrimônio e as riquezas de Minas Gerais, sempre dividindo com seus amigos. Pois é, e agora, depois que ele praticamente faliu Minas Gerais, fica tentando fazer pressão e tirar o corpo dele fora, para que a Assembleia de Minas Gerais aprove um pacote asqueroso que vai congelar os salários dos servidores por nove anos. Isso mesmo que você ouviu. Nove anos e não vai fazer concurso público em nove anos. Adivinha o que vai acontecer? Mais gente pobre, porque imagina nove anos sem corrigir o seu salário, daqui nove anos o que as pessoas recebem hoje vai estar valendo menos que a metade. Consequentemente, com menos dinheiro no bolso, vai acontecer aquilo que acontecia durante o governo Bolsonaro. Um Estado totalmente empobrecido, com as pessoas sem poder de compra, e sem poder de compra o Estado não sai do lugar. Porque essa é a diferença do Lula. O Lula, quando põe a mão, faz todo o esforço possível para tirar as pessoas da pobreza, para que elas possam ter uma vida com dignidade, com dinheiro no bolso, uma vida de classe média, investindo em si própria, investindo em sua família. E é por isso que o Brasil prospera, porque com dinheiro no bolso as pessoas começam a movimentar a economia, é a padaria que vende mais, é o supermercado que vende mais, é o açougue que vende mais, é o cabeleireiro que corta mais cabelo, enfim. Todo mundo ganha. Entretanto, quando essa gente cai ali, eles inventam essa historinha de que tem que cortar os gastos, e cortar os gastos é sempre no seu bolso. Ele nunca corta dos amigos. Aliás, para os amiguinhos financiadores de campanha, o seu Zema deu praticamente um bilhão de reais em isenção de impostos. A turminha das locadoras de veículos, que logicamente você sabe que é quem mais gera emprego em Minas Gerais. Pois é, além disso, o sujeito que está falando que quebrou Minas Gerais, que as pessoas têm que passar nove anos sem receber aumento de salário, reposição de salário, nem aumento sem receber reposição de salário, aumentou o próprio salário em 300%. O dele ele aumentou três vezes porque estava pouco. Nossa, trabalha muito cidadão. Mas você tem que aceitar viver com micharia. E o que vai acontecer na prática? Você acha que as demandas por serviço público, saúde, educação, segurança, vão diminuir? Claro que não. Mas como ele congelou concursos públicos, ele vai usar a desculpa de que tem que terceirizar. E terceirizando ele entrega dinheiro público para os amiguinhos dele de novo. Para prestar serviço de péssima qualidade para você. Para quando você vai num posto de saúde, em vez de ter um médico qualificado, um servidor que passou num concurso público, você vai ter ou um médico que acabou de se formar, que não conhece nada, ou aquele que está no fim da carreira, que mal sabe ligar um computador. Por isso os serviços são de péssima qualidade. Além disso, essas terceirizações ajudam a enterrar ainda mais as finanças dos estados, porque essas pessoas terceirizadas não contribuem para a previdência. E o rombo maior dos estados está na previdência. Já que as pessoas se aposentam, passam a ser um passivo, sem entrar ninguém embaixo para poder continuar contribuindo e aumentando, e fazendo com que o sistema se mantenha. Portanto, quem está quebrando o estado, quem quebrou é esse sujeito. E quebrou enrolando as pessoas, falando, olha, eu não vou fazer nada porque eu estou pagando a dívida. Passou o seu primeiro mandato. Sem sequer reformar as estradas, as estradas de Minas Gerais é puro buraco, parece um queijo, um queijo suíço, por conta desse cara que não fez nada. Só reformou a estrada que passa em frente às propriedades dele, né? Porque aí tem dinheiro de sobra. Entretanto, quando é para você, cidadão à direita, sempre inventa essa historinha. Sempre criando fumaça, sempre criando polêmicas em cima do nada, para desviar sua atenção daquilo que realmente importa. que eles não fazem nada, aliás, tudo fazem é para empobrecer você, principalmente você de classe média. Afinal, eles querem você pobre e seus filhos ignorantes, para continuar votando neles, para continuar caindo na conversa, que depois de seis anos sem fazer absolutamente nada, e dobrar a dívida de Minas Gerais, tornando praticamente um dos estados mais quebrados do Brasil, ele vim com a desculpa de que a culpa é do PT, e você comprasse a ideia, e como se ele não fosse governador durante quase seis anos. Pois é, está na hora do povo acordar e dar um baça nesse tipo de gente, ou desse gente, esse tipo de sujeito que estava no poder, em vez de estar trabalhando pelo Brasil, estava preocupado em montar quadrilha para roubar relógio. Pois é, é isso que você ganha, quando você cai nas lorotas da extrema direita. É só fumaça, é só conversa mole, é só apontar dedo para os outros, e falar que fez a parte dele. Fez sim, fez para piorar, e está na hora de começar a ser responsabilizado, porque o filhinho de papai é aqui, porque o sujeito aqui, todo mundo sabe que a profissão dele é herdeiro, está na hora dele começar a assumir as consequências. Não dá para ser eterno adolescente, sentado na cadeira de governador, com 60 anos nas costas. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, e se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos continuar desmascarando essa gente, que quando está no poder, sempre trabalha para deixar você mais pobre, mais ressentido, mais revoltado.